Oi gente, começando mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje é mais um provador na loja Renner que tá maravilhoso, cheinho de novidades, você não pode perder. Mas antes, quero convidar você a se inscrever no meu canal e deixar aquele like, pois tem vídeo novo aqui toda semana. Então chega de falação, vambora pro vídeo porque o vídeo tá babado, vambora! E começando com esse look, gente, que eu fiquei muito apaixonada, sério mesmo. Que coisa mais linda essa blusa com esse decote quadrado e essa cor tá maravilhosa. Ela tem elástico nos ombros, no decote e na barra e tem lastex no punho. Essa blusa, gente, é naquele modelo cropped, mas eu achei que ela não fica muito curtinha. Ela é da marca Blue Steel, peguei no tamanho G e eu acho que na parte de trás ela ficou um pouquinho grande, mas eu acho que eu usaria desse jeito. Ela é em poliéster e a composição desse poliéster é de 92% poliéster e tem 8% de poliamida. E ela tá no valor de R$119,90. E acho que combinou super com essa calça em sarja, nessa cor beige, com esse detalhe, coisa mais linda de amarração na cintura, gente. Eu achei essa calça perfeita. É no modelo Pantacur, ela tem do tamanho 36 até o 46, eu peguei essa no tamanho 42, ela é da marca Blue Steel, tá no valor de R$119,90 e ela é em 100% algodão. Eu achei que ela vestiu bem demais, super confortável. Eu super levaria essa calça, gente, apaixonada. Linda demais. E ela tem em outras cores também. Eu não sei se... Ah, no outro vídeo, no vídeo passado, eu provei ela no jeans, no azul, que tá linda também. E a barrinha dela é cortada a fio. E aproveitando essa calça maravilhosa, eu peguei essa blusa, gente, com esse bordado de coqueiros, que eu achei uma gracinha. Tá muito linda. Tem gola redonda, a manga é mais curta, é uma malha de viscose, e a composição é de 97% viscose, e tem 3% de elastano. Eu peguei no tamanho M, ela tá no valor de R$79,90, e é da marca Marfino. Olha só o tamanho dela. Gente, eu gostei demais dessa blusinha. E combinar ela com os shorts nudinhos vai ficar um charme. Eu super levaria. Esse look, gente, eu não sei se eu gostei muito. Sério mesmo. Eu acho que eu não usaria as duas peças juntas. Eu usaria a blusinha com outra peça, e a calça com outra blusa, e assim vai. Vamos falar dessa blusa, que tá maravilhosa. Essa blusa, na verdade, é uma regata, né? Que tá linda. Tem esse detalhe aí nos ombros, que eu achei um charme. Ela é bem decotada na parte das costas, e o decote da frente até que tá mais ou menos. Dá pra usar tranquilamente. Ela é em algodão, e essa cor tá maravilhosa. Eu peguei no tamanho M. Ela é da marca Marfino, e tá no valor de R$99,90. Ela é num tamanho até legal, e tem esses detalhes em fendinhas nas laterais. E ela ficou um pouquinho larga aí abaixo dos braços aí, mas nada que um ajuste resolva, né? Porque ela tá bem bonita. Agora, vamos falar dessa calça no jeans, que tá maravilhosa. Esse botão tá lindo, gente, o botão metalizado. Ela tem costas, tem passantes, e esse detalhe desses bolsões mais grandes, na parte da frente, eu achei um charme. Ela vestiu super bem. Ela é no modelo mais reta. Ela tem 98% de algodão, e tem 2% de elastano. Eu achei que ela deu uma boa disfarçada na barriga aí. Eu achei essa calça perfeita, gente. Muito linda. Se fosse pra me levar, eu teria que fazer a barra, porque ela é bem alongada, e eu gostei demais. Ela tá no valor de R$139,90. Ela é da marca Cortelli, e eu peguei no tamanho 44. Gostei muito desse look, meu Deus, fiquei apaixonada, principalmente nessa camisa, gente. Que camisa linda. Tem golinha, o fechamento é em botões, tem essa amarração na barra, ela tem elástico nos punhos e na barra. Eu achei ela perfeita. E essa repetição de quadradinhos nessa estampa, tá linda demais. Tem até uma calça, gente, na cor roxa, com quadradinhos, que dá pra fazer o look certeiro com ela. Vai ficar um show. O modelo dela, gente, é mais curtinho. Eu peguei no tamanho M, ela tá no valor de R$139,90, e ela é da marca Cortelli. Eu fiquei encantada com ela. Olha só a parte de trás, que linda. Maravilhosa. E olhando assim no tecido, gente, ele tem tipo uma textura, ele tem uns detalhezinhos. Linda demais. Agora, vamos falar dessa calça preta. Em poliéster, tem esses passantes diferenciados, a cintura é mais alta, e tem essas preguinhas frontais. Tem bolsinhos, e o fechamento dela, gente, é um zíper invisível aí na lateral. E tem bolsinhos fake na parte de trás. E a composição desse poliéster é de 97% poliéster, e tem 3% de elastano. Eu peguei no tamanho G, e ela tá no valor de R$149,90, e é da marca Cortelli. Maravilhosa. Como vestiu bem. Olha só, gente. Linda demais. Muito linda. Apaixonada. E combinou demais com esse mocassinho. Perfeita. Esse meu sapato, gente, daqui uns dias ele vai sozinho pros provador, de tanto que eu tô usando ele. Gente, eu nunca gostei tanto de um calçado igual eu tô gostando dele. E olha que eu odiava esse modelo. Então, vamos falar deste look que tá maravilhoso. Eu achei perfeito. esse blazer nessa cor beige. Tá lindo demais. Ele é mais alongado, ele é em alfaiataria, tem manga longa, e tem esse franzido, gente, nos punhos. A abertura dele é total frontal. Ele é em crepe, com 95% de poliéster, e tem 5% de elastano. E ele é todo forrado em 100% poliéster. Eu gostei muito dele, viu? Que coisa linda. E tem esses bolsinhos aí na parte da frente, bem charmoso. Ele é da marca Blue Steel. Eu peguei no tamanho M, e ele tá no valor de 189,90. E ele tem outras cores. Se eu não me engano, ele tem no laranja, um laranja bem forte, e no branco. Muito lindo. Aí, gente, por baixo dele tava essa blusa, que também tá uma estampa maravilhosa. A blusa é em malha de viscose. Ela é da marca Marfino. Tá no valor de 69,90. Tem esse decotinho V, que tá maravilhoso. Eu peguei no tamanho G. A manga é 3 quartos. Ela fica bem soltinha. E eu achei que combinou super com essa calça. E ela tem um detalhe em fendas, nas laterais. Muito charmosa. Essa estampa, gente, tá bem sutil. E eu acho que dá pra combinar com muita coisa. Agora, vamos falar dessa calça maravilhosa, que também dá aquela disfarçada na barriga. Eu achei ela perfeita. Ela tem esses recortes aí na parte da frente. Tem umas preguinhas. Os passantes são duplos. Tem bolso. E tem bolso na parte de trás. Eu achei que ela vestiu super bem. Eu super levaria essa calça, gente. Ela tá muito linda. Ela é no jeans, em 100% algodão. Eu peguei no tamanho 42. E ela tá no valor de 139,90. E ela é da marca Marfino. Eu fiquei encantada. Agora, gente, a calça é a mesma calça do look anterior. Aí, eu só mudei a parte de cima. Gente, não podia deixar passar batido essa jaqueta. Que jaqueta maravilhosa. Naquele modelo camisa. Ela tá muito linda. Ela tem esses quatro bolsos frontais e tem dois bolsinhos internos. Ela tá muito linda. Eu fiquei muito apaixonada. Ela tem essa cava deslocada. E tem esses detalhes em pês-ponto. Que eu achei maravilhosa. Ela tá no valor de 179,90. Eu peguei no tamanho M. E ela é da marca Marfino. E achei que ficou perfeito o look com essa calça e essa camisetinha branca por baixo. Linda demais. E o que falar dessa camiseta com essa estampa de caju, flor e poá. Fala sério, né? Tá linda demais. Ela tem manga curta. Tem golinha redonda. Ela é em 100% algodão. Eu peguei no tamanho M. Ela é da marca Blue Steel. E tá no valor de 59,90. E ela é naquele modelo mais alongado. E achei que ficou um look, assim, bem divertido. Bem legal. Gostei demais, gente. Olha que gracinha. Agora, eu só troquei a calça. Gostei demais dessa calça, gente. Nesse modelo reta, cropped. Com esse lenço amarrado aí no passante. Tá linda demais. A cintura é mais alta. Tem bolsos. E a barra é cortada a fio. Ela é no jeans. Em 100% algodão. Eu peguei no tamanho 44. E tem essas preguinhas aí na frente que eu achei bem charmosa. Ela é da marca Blue Steel. E tá no valor de 139,90. E achei que combinou demais com essa blusinha branca aí. Ficou perfeita. Assim, né, gente? Perfeita. Sem esse lencinho. Esse lencinho é removível. Dá pra tirar. Eu usaria, com certeza, sem ele. Eu gostei muito dessa calça, gente. Que perfeição. Ela com uma camisa branca ia ficar um show. E o vídeo de hoje foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar aquele like. E se inscrever no meu canal. Um beijo. E até o próximo vídeo com bastante novidades. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. Obrigado.